Aos amantes da gastronomia, a região do ABC tem um presente para você. Conheça a Costelaria Berlin. A casa recebe seus clientes em um confortável salão, que traz conforto para quem deseja degustar as delícias do cardápio. O completo sistema Self Service oferece todos os diferentes cortes de carne, iguarias com frutos do mar, acompanhamentos e diversas opções de saladas. O restaurante ainda conta com um sistema de entrega que prioriza o sabor e a qualidade de cada pedido, garantindo toda a deliciosa experiência. Como o próprio nome sugere, o carro-chefe da Costelaria Berlin é a irresistível Costela Desfiada, que derrete na boca e é opção sem erro. É amor à primeira garfada. Venha conhecer o Paraíso Gastronômico na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo. Visite a Costelaria Berlin. Vem a Plete. Vem a Plete. Vem a Plete virgem do Campo. Vem a Plete. Vem a Plete. Vem a Plete. Vem o 꼭 deve ir førstas. Vem a Plete com umarating teclada. E aí